Quando eu visitei as estrelas Eu cruzei mil cometas, milhares de luas Eu vi um ponto claro, vários outros pontos claros Lembrei do par de brincos do meu amor Eu só visitei as estrelas pra te encantar Eu só visitei as estrelas pra te contar Como era lindo teu olhar, visto de lá Quando eu visitei as sereias Vi no fundo das águas riquezas infindas Vi o balé das algas, belos corais e pérolas Lembrei do par de brincos do meu amor Eu só visitei as estrelas pra te encantar Eu só visitei as sereias pra te ensilmar Como era lindo teu olhar em cima Mas ela não quer, ela não quer Ela não quer voar, voar Mas ela não quer, ela não quer Ela não quer voar, voar E eu por minha vez também não quero mais Nem céu, nem mar Eu por minha vez também não quero Ah, eu não quero mais Ah, eu não quero mais Ah, eu não quero mais